Ainsley, você tem mais de 200 mil seguidores no Twitter, não é? Sim. Wendy, você disse que a pessoa que escreveu a carta idolatra o filho dela. E se usar ela pra entrar em contato? Você acha que ele me segue no Twitter? Pode ser. E se ele responder, podemos manter ele ocupado. O que pode nos dar tempo pra encontrá-lo. E se a Ainsley twittar, eu recebi a sua carta hoje, gostaria de conversar com você e me mande um DM. Ótimo. Você ajuda ela caso ele responde. Encontramos a Tec 9 da foto que o Street nos enviou. Verificamos o número de série no sistema. Astriamos esse comprador. Kurt Wilson. É o nosso cara? Tinha esse nome na lista de ameaças das escolas. Expulso há dois anos e o último endereço conhecido é no Eastside. Chequem com o departamento de trânsito qualquer veículo nesse endereço. Tem um veículo registrado no endereço dele. Uma picape 97. Manda sua equipe pra lá. Vou arrumar um mandado de segurança e emitir um alerta para a caminhonete. Central para 20 David. Adam-23 avistou uma picape 97 na quadra 2100, Central Wave, Zona Leste. Requisitando reforço imediato. Suspeito possivelmente armado. Avisa o Adam-23 que estamos a 30 segundos. Marquem o veículo e preparem cobertura. Temos que pegar esse cara vivo. Confirmar que é o atirador ou de quem é a arma. Estamos a caminho, DSE. Te encontramos lá. Mostre as mãos agora. Não faz besteira. Anda logo. As duas mãos. Agora. Chris, 10. Armas, Sgt. Hopper. Ele vai pegando. Mandando um lugar de pimenta. Cobertura, cobertura. Ele dá cobertura. Levanta. Encosta no carro. Vamos pra trás. Cadê a arma? No banco da frente. Talinho pro chefe. Não, não. Até que nove. Tá falando do quê? Até que nove que você comprou e recebeu semana passada. Cadê ela? Quero um advogado. Olha, não vale a pena fazer o que você queria fazer na escola. Escola? Que escola? Eu não vou falar sem advogado, tá bom? Não tem ideia do que eu tô falando, não é? O que tá fazendo de pé? Há poucas horas, você disse que tava muito doente, que não podia ir pra escola e agora tá bem. Vince! Você sabe que eu não quero portas trancadas na minha casa. Eu quero que tire a tranca até o fim da semana. Se você tá se sentindo melhor, você vai pra escola. Olha, não sabemos quem ele é, mas tá usando a sua arma. E você não denunciou um roubo. Aí, a gente não quer te processar. Só temos que achar esse garoto antes que ele use ela. Só fala o nome pra gente, vai sair livre daqui. E quem me garante? Viu o número de série? Nós rastreamos. Você comprou ela há uma semana. Tudo que eu vejo é um homem que não é meu cliente com uma arma. Se o garoto é menor, é crime vender arma pra ele. Ok, é o seguinte. Meu cliente não precisa falar nada e vocês sabem. Se quiserem alguma cooperação nossa, não tem outro jeito. Precisamos de uma garantia. Um documento prometendo imunidade. Não temos tempo pra isso. Escuta, esse garoto ameaçou atacar uma escola. Hoje, com essa arma que foi vendida pelo seu cliente. Há seis anos, teve um tiroteio numa escola e eu tive que passar por cima de crianças mortas. Tudo por causa de alguém como seu cliente que vendeu armas pra assassinos. Você quer uma promessa? Fica quieto. E quando esse garoto for lá e matar os colegas com a sua arma, na próxima hora, vamos atrás de você com acusações de venda. Vamos te prender como cúmplice de assassinato em massa. Então vá em frente. Pode ficar aí sentadinho e calado. Mas eu te prometo isso. Tá bom, tá, tá bom. Só espera um pouco. Não quero crianças feridas. O Cust deu o nome do Vince. E um telefone, mas é pré-pago. O nome do suspeito é Vince? É. Uma das mensagens que recebi no Twitter era de um usuário com o Vince no nome. Vamos ver. Por que quer conversar? Temos que confirmar se é o mesmo Vince. Fala, na sua carta você mencionou uma arma. Qual tipo? Mencionou uma arma de qual tipo? A mesma do seu filho Tecnófilo. É ele. Continua conversando. Quão rápido a gente consegue fazer o Twitter das informações dele? Já trabalhamos com eles, mas tem um processo. Vão dar prioridade assim que souberem o que é. Vão pedir à juíza Witt uma intimação. Tem que manter o Vince falando. Vamos ter mais chance de impedir ele. Responda dizendo o que quer contar pra ele e do seu filho. Coisas que ninguém sabe, além de você. Gostaria de te falar do meu filho, coisas que só eu sei. Eu adoraria. Mas acho que não teremos tempo. É pra impedir um ataque em uma escola. Precisamos da informação agora. Vou enviar o mandado em um minuto. Peraí. A juíza assinou. Eu vou te mandar a papelada agora. A Cortez confirmou o suspeito. Vince France tem 17 anos e está no terceiro ano. A equipe do Vandelli e a polícia escolar mandaram 25 unidades adicionais pra escola do Vince. Ele ainda não estava na escola? Não, não encontraram ele. Então tem grande chance dele estar em casa. Sabemos que é sério o suficiente pra comprar uma arma ilegal. Ele está pronto pra causar o caos. Então vamos acabar com isso. E enfrentar o Lobo. Como é que é? O Bucky costumava de ser isso. É a polícia. Anda, anda, anda. Fora daqui. Ok, vamos. Todo mundo fora. Quero todo mundo fora. Vai, 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 vai. Todo mundo pra fora. Agora. Anda. Anda. Rondo. Aqui, aqui. Está todo mundo bem? Não, meu amigo. O Christoph está muito machucado aqui. Eu acho que tem o professor ferido ali. Somos da SWAT. Você está bem? Tudo bem. Coloca as mãos aqui. Pressiona. Ajuda a minha esposa e as crianças no refeitório. É por ali. E o atirador? Ele está lá também. Ele acabou de entrar. De boné preto. Disparos no refeitório. Todo mundo no chão. Atirador conquisto usando um boné de basil ou preto. Vinde David em perseguição. Todo mundo no chão agora. Pro chão. Polícia. Oh, meu Deus. Está tudo bem. E o atirador? Na cozinha. Então vai. Vinde David vendo o atirador. Ele está com uma arma de mão semi-automática. Eu vou abordar. Polícia, parado! Sem movimento lá dentro. E aí, estão prontos? Eu queria ter atacado em River Hill com eles. Eles foram tão sábios. Eu achei que falar com você seria a coisa mais próxima de falar com seu filho. Fala pra ele que seu filho errou. Ele não precisa cometer o mesmo.